Um acidente ocorrido na margem brasileira da Ponte da Amizade, que liga a cidade de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, ao Paraguai, resultou na morte da jovem Larissa Moura, estudante de medicina e moradora de Giparaná. Seu marido, Daniel Vitor de Paula, também de Giparaná, está internado em estado grave no Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. O casal, ambos estudantes de medicina na cidade do leste, no Paraguai, estava em uma motocicleta, quando colidiu com uma van que trafegava no sentido oposto. Duas motocicletas transitavam em alta velocidade pela ponte, quando uma delas acabou resbalando na van, provocando o acidente. A moto ficou presa embaixo do veículo e acabou pegando fogo. Segundo o motorista da van, ele não percebeu a presença da moto até ser alertado por um passageiro. Larissa não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho do hospital. Daniel foi resgatado com ferimentos graves e permanece sob cuidados médicos intensivos. O acidente causou o bloqueio total da ponte da Amizade por mais de uma hora, tirando filas extensas nos dois sentidos, tanto no Brasil quanto no Paraguai. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e do Corpo de Bombeiros atuaram no local para atender as vítimas, liberar a via e coordenar o trânsito, que foi gradualmente normalizado após a remoção dos veículos envolvidos.